Grande semifinal aqui Rodrigo Batista, macaco Macaco e João, meu irmão Com fraternização da Escolinha de Mil Jogão aqui Duelo de gigantes aqui Grande semifinal aqui Bom saque Que saque é esse? Macaco vem Que loucura é essa, João? Meu irmão Que isso aqui Jogão, jogão, loucura de João Aqui Paulistão Show Débora Festa, férias aqui Paulista Show, show, show Fera Paulista Fera Paulista A outra, já levou na pala Vai levar a segunda Quase que corre muito Tem outro jogo ali Aí vamos ver Linda bola ali, Rodrigo Linda bola aqui Jogão Tira a fofocó Tira a fofocó Oxe, você pulou por quê? Salve, salve o futebol do Pernambucano Levar um papo aqui com o Marquinho Pra mim a revelação do torneio Marquinho, primeiro lugar, parabéns Deram o brecha, você chegou Chegando No semifinal Dá pra chegar? Dá pra chegar A gente vai pegar uma dupla Que vem se esforçando muito Nosso parceiro Antônio Tá machucado Então a gente vai explorar isso No próximo jogo Se devolveram A gente vai mastigar Chegar a final Fazer a história Com o meu parceiro Peppa Um mês de futebol Feliz chegando a essa final Eu não sei não Que futebol é esse Brasil ao lado de Marquinho Um bate-papo aqui A fera Da confraternização Da escolinha do Neon Grande confraternização Show de bola A revelação do dia É Brasil Rodrigo, a fera E aí E aí